Eu digo aqui em casa, sem fazer nada, a minha ex acabou de voltar a ser atuada Eu que joguei que não vou pagar, quebrei a casa, não foi o coração que amoleceu Mas mudou, se aconteceu, o capitão endureceu, mas eu sou saudadinho Não tava no seu plano e nem no meu, de repente aconteceu, aí não foi o coração Não foi o coração que amoleceu, mas eu sou saudadinho